e boa tarde fiel tamo junto vai corinthians deixar eu vídeo de hoje eu comentei sobre o zagueiro quando descontratou no sub-23 e a capa da do vídeo diz tudo jogador fez um currículo gente passou no linense passou no botiquipe agora não lembro o nome isso não é bebedouro e no guarani até 2018 então ele tá praticamente dois anos né 17 para 17 18 e 18 para 19 19 para 20 não atuou em lugar nenhum são dois anos aí sem atuar e eu queria entender o critério dessa contratação porque como se contrata um jogador assim dois anos parado sem clube nenhum qual o critério é utilizado para fazer essa contratação virou até mesmo e virou virou vídeo de brincadeira no tiktok né rapaz brinca perguntando se ele quer jogar futebol na frente do corinthians tal e se ele quer jogar no sub-23 e realmente é é muito triste ver isto né bom outro detalhe vamos falar de função de coisas também interessantes né jo tá pronto vai para o jogo tá apto explicou porque da demora da contusão ele explicou que havia acelerado o processo de retornar aos gramados assim que chegou no brasil pela necessidade do time até então e dessa vez ele procurou se preservar se cuidar bem para votar 100 por cento falou que tá 100 por cento tá pronto basta só o mancini querer escalá-lo gemerson e o jonathan cafu já estão no bicho da cbf estão treinando com o clube com o time e podem aparecer ali como como opção né para o elenco tanto gemerson quanto o cafu parece que o jonathan cafu tá mais perto de estar apto a jogar contra o atlético do que o gemerson lembrando que nós vamos ter quatro desfocos cara um por contusão e por força contratual que é o casares o otero por força contratual fábio santos por força contratual e o xavier por suspensão porque força contratual o casares né fez o nosso concorrentes um empréstimo até o final a dor da do meio da temporada né junho do ano que vem quando acabava o seu seu vínculo com o atlético mineiro acabaria na verdade de dezembro mas ele aciona definitivo com o clube até o meio do ano que vem e o atletico colocou essa cláusula para liberar o jogador antes do final do contrato assim como o otero que fica no conhecimento emprestado até o final do seu contrato e também tem essa cláusula contratual é já o fábio santos ele aciona definitivo ele reincidiu com galo mas para ele vir para o corinthians antecipar a liberação dele que seria só 31 de dezembro o galo também colocou essa cláusula contratual que não poderia enfrentar o atlético nessa temporada então os três jogadores por força contratual não podem jogar contra o atlético o casal ainda tem a questão da contusão infelizmente ao ver tá suspenso tá parece que eu venho com camacho cara nossa só de pensar desanima mas vamos ver que vai ser montado nesse time tá então é o jogador acho que é bruno no garoto até esqueci o nome do cara agora é eu não queria entender como como está essa situação do corinthians porque o corinthians vem gastando dinheiro sem ter tá já são mais de uma dezena de zagueiros contratados né o sub-23 não tem zagueiro para trazer um cara que não tá jogando lugar nenhum foram pegar esse cara onde da onde surgiu de marte júpiter plutão saturno de walking dead da série de walking dead será que é o amigo do do nega será é porque assim gente você trazer um jogador tá que já teve passagem de outros clubes de repente tá parado aí um período até mesmo por contusão é ou olha incidiu o contrato de alguns meses dá uma parada dá uma descansada resolvi voltar eu até não é muito aceitável mas eu entenderia né o cara tem lastro o cara chegou mas poxa eu espero queimar meu queimar minha língua que seja um bom zagueiro pelo menos assim foi nossa dando um tiro na água mas deu certo né que não seja mais um para ficar sendo emprestado aí nos próximos anos é quando eu venho falando com o jonathan cafu algumas pessoas até colou dois ou três comentários no último vídeo dizendo pô o cara nem jogou você já tá criticando tal veja bem gente eu estou falando do currículo do jogador o currículo dele mostra os números que um atleta de 29 anos é muito complicado você é achar que pô resolveu meu problema no ataque e um salário de 300 mil reais mês que vai daí aproximadamente gente 3 600 mais 3 900 dá 11 milhões e 700 mil reais em três anos o corintas gastará com o jonathan cafu 11 milhões e 700 mil reais são 300 mil por mês 12 meses de trabalho são 3 600 tem o décimo terceiro são 3 900 e aí somando tudo 3 anos em contrato você chegará ao número de 11 milhões e 700 mil reais com o jonathan cafu então é assim não podemos gastar 700 800 mil com grande nome mas eu pago 280 mil por reino júnior que esse infelizmente teve problemas de contusões mas os 5 milhões de luvas nunca me deu para digerir mas gastam 280 mil com o enveraldo 300 mil com o jonathan cafu eu vou até averiguar quanto deve ganhar no natel mas não deve ficar muito longe disto 140 mil com o michael macedo 300 mil com o danilo avelar né pô peraí gente peraí se eu pegar esses jogadores que não me rendem tá e equacionar esse valor e trazer um grande nome um bom jogador meu time se eleva de patamar apenas isso agora quando eu falei que se em campo ele jogar bem que vai queimar minha língua vem aqui parabenizar vou parabenizar porque até então os números do cafu joga contra ele simples assim ok fiel então deixe seu comentário seu like se inscreva no canal compartilhe nossos vídeos é muito importante se inscreva no canal para concorrer aos nossos brindes e hoje à tarde estou indo agora para o corinthians né vamos aí é fazer uma live com a galera da base do coringão eu espero né que possamos aí trazer muitas informações informações e um pouco mais do bom trabalho que é feito na base perfeito fiel tamo junto e vai corinthians